Se bota sexy mamá, se bota tuche mamá, se bota suíte mamá, se bota suíte mamá, Move bobode, move bobode sei bota Mas, na que se bota xero? Full Rippa, trocha, oæ tam, demgai caia No natcha, no pucha, no bringa Na monja se passaRpa mi poner tantos drama Passo ROINA PINYA i para mi formabba da ba Ta here mendi ora mi, Rod ball mi drama E a minha vida me chupar, lá quebra de byleu Eu tenho pra você que chega Rai de coi, pisa de coi, zai de coi, giã de coi Uuuuuh Si, assina mias Fique bo, move o body, move o body, move o body, si bo body ta cam cam Move o body, move o body, move o body, si bo body ta Hummm, move o body, move o body, move o body, si bo body ta cam cam Move o body, move o body, move o body, si bo body ta cін Pull ele com fack mami Se for to strike, me que vou subir e ver pisar Lá que é body que é da crack Se ali tembla aqui pra mami, me que vou saco Pires e nele pra la gato lenda que é da wac Ai, se vou gusta bailar Subir e ver pisar, que crem body pra mim o amidi Ai, se vou gusta bailar Subir e ver pisar, tô tembla, tembla Me que vou mover o body, mover o body Move o body, se vou body, tá cam cam Move o body, move o body, move o body Se vou body, tá hum Move o body, move o body Move o body, se vou body, tá cam cam Move o body, move o body Move o body, se vou body, tá cam cam Cê é a sua, a outra é hora Mami na nega, cê é capa no soda E DJ, cê é coi, papiló, cê tem sol style Move o body, pisar body, shake your body Move o body, pisar body, shake your body Move o body, dry body, keep your body Hey, 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 move o body Move o body, dry body, keep your body Hey, 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 hey Se vou ta sexy, mama Se vou ta tuche, mama Se vou ta sweet, mama Se vou que Jai, gude a mama, gay, gaw Move o body, move o body Move o body, se vou body, tá cam cam Move o body, move o body, move o body E se vou body, tá cam cam Move o body, move o body Se vou body, tá cam cam E aí